Alô, alô, 4-5-1, Aluísio Nunes Senador, 4-5-1 Alô, alô, 4-5-1, Aluísio Nunes Senador, 4-5-1 Tum, 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 toma outra vez, toma segurança pra você É tum, 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 toma senador, é um 4-1 mais uma vez Quero gente que tem compromisso, que tá do meu lado, já mostrou seu valor Eu quero quem é bom de serviço, São Paulo quer geral do nosso governador Serra já conhece o caminho, não depende de padrinho, não precisa de patrão É o mais experiente, preparado, testado e aprovado, não tem nem comparação E aprovar os bons projetos pra melhorar a nação Tá lá o Arthur com dignidade, cumprindo a sua missão E a prorrogação da Zona Franca, quem é que fez? Foi Arthur outra vez Meio do trabalho, da força desse povo Para o Senado, Jefferson de novo Pra que parar? Vamos em frente, vamos com o Amar Pra que parar? Vamos em frente, vamos com o Amar Quando se conhece bem uma pessoa, logo se sabe se é gente boa Com certeza certeza a gente tem, se é do bem, se é do bem Meu Pernambuco agora é outro, está mudado Com mais trabalho, está mais forte e avançou É mais feliz e cresce pra todo lado Para um novo Pernambuco, quero um novo Senador Para um novo Pernambuco, quero um novo Senador A gente sabe que o Brasil tá melhorando E Pernambuco tá melhorando também Isso é trabalho de muita gente boa Gente séria e decente, gente quer do bem Por isso com Humberto no Senado Pernambuco fica forte, nosso povo vai ganhar Humberto já provou o seu valor Ministro competente, ajudou Lula a governar O nosso Estado dá um salto e se levanta Pernambuco quer a liderança, faz obra pra todo lado A nossa gente segue em frente e decidida Porque sente que a vida é muito bem melhorado Alô povo brasileiro, vamos firmar a corrente Queremos Dilma para presidente O Brasil não pode parar Não pode ser diferente Queremos Dilma para presidente É Zé Reinaldo pra cá, é Zé Reinaldo pra lá É o nosso candidato, é nele que vamos votar É Zé Reinaldo pra cá, é Zé Reinaldo pra lá É o nosso candidato, é nele que vamos votar Não tem medo de nada, tem coragem sim senhor Flávio Dino é do povo, é gentil, honesta, trabalhador Flávio Dino, meu governador Hoje eu sou mais feliz, melhorei de vida Hoje eu tô no batente, salário decente, posso viajar Posso ver TV de noite, pro meu filho eu tento dar A mulher tá contente, feijão tá quente, hoje eu posso sonhar Em cada rosto, cada sorriso, eu vejo um sonho que é bonito demais A gente sabe quem é amigo e sente orgulho de ser Minas Gerais Itamar, senador dos mineiros, senador do Brasil Itamar, é um povo mineiro, em primeiro lugar Olhe bem as montanhas, olhe em todo lugar O futuro que a gente já tem pra mostrar Nessa terra, a semente da alegria Em cada canto vai se multiplicar E o Brasil novo, o Brasil do povo, que o lua começou Vai seguir com a Dilma, com a nossa força e o nosso amor Por onde passo, por onde sigo O mesmo abraço, o mesmo amigo Nossa, a gente conhece Luiz Henrique Por tudo que fez, venha cantar comigo É hora de melhorar, é hora de fazer diferente Mudar o que tem que mudar e seguir em frente Eu vou, com Serra, eu vou, eu vou Ei, meu Rio Grande do Norte Avança, vamos juntos trabalhar Ei, meu Rio Grande do Norte Um novo dia começa a raiar Eu quero ver o Rio Grande do Norte brilhar A nossa gente feliz cantando do sertão ao mar Chegou a hora da nossa gente Ser mais feliz, ser mais contente Sou cidadão, trabalhador Quero o melhor pra ser meu governador Quando o Lula da Silva sair É o Zé que eu quero lá Com o Zé Zé que eu sei que anda É o Zé que eu quero lá Quando o Lula da Silva sair É o Zé que eu quero lá Com o Zé Zé que eu sei que anda É o Zé que eu quero lá E aprovar os bons projetos Pra melhorar a nação Tá lá o Arthur com dignidade Cumprindo a sua missão E a prorrogação da Zona Franca Quem é que fez? Foi Arthur outra vez Não dá pra negar Isso é trabalho com o Eduardo Pra continuar Quero o Eduardo no Senado Candidato do Lula Isso não é regredo É Alfredo O povo toma no palpreno O resultado é 22 O resultado é 22 E ele é de presença e as batalhas sem medo É Alfredo Quando se conhece bem uma pessoa Quando se sabe se a gente boa Com certeza certeza a gente tem Zé é do bem Zé é do bem Me chama que eu vou Requião Eu vou meu irmão Me chama que eu vou Requião Senador Eu vou votar Cleitinho 3-1 Porque pensei Quero avançar Ela é senadora do meu Paraná É Cleitinho 3-1 no meu coração Vamos Paraná Vamos Paraná Vamos com Osmar Vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Depois do cara A gente volta é na coroa A gente quer É gente boa Depois do cara A gente volta é na coroa A gente quer É gente boa Senta Vota sim Meu senador É Eduardo Amorim Eu vou votar Vota e você não vem O senador do nosso coração Meu voto é certo Eu não me engano Senador de Sergipe É o bom Deixe, deixe a estrela brilhar Deixe, deixe a vontade do povo Deixe, deixe Sergipe ser feliz O povo pede e pisa é preta de novo Tum, tum Vou de coração Conheço ele Sei que é bom A gente viu Pra continuar A melhorar essa nação Agora é a terra Presidente do Brasil Minas eu sou Minas eu sou Minas eu sou Minas eu sou Eu quero quem trabalha Pra Minas com amor Agora o Aécio Vai ser minha senador Minas eu sou Minas eu sou Minas eu sou Minas eu sou Eu quero quem trabalha Pra Minas com amor Na Anastasia Do governo É com ele que eu vou Verde, amarelo, azul, anil É a cor da pátria amada É a cor de José Serra Presidente do Brasil É mata, mata A gente reconhece É mata, mata O povo não esquece É mata, mata Com tudo que ela fez É mata do Senado Chegou a sua vez Chegou, chegou a sua vez Sabe o caminho pra ajudar o nosso Estado É preparado É preparado É preparado, competente Homem de valor Quero o melhor para São Paulo Do Senado O Senado O Senado Eu voto 4, 5, 1 Nosso presidente Nosso presidente E você também Eu tô com o Raimundo Meu governador Esse é um homem de bem Tô com o Raimundo É 25 Quando se conhece bem Quando se conhece bem uma pessoa Logo se sabe se é gente boa Por ser essa certeza a gente tem Serra é do bem Serra é do bem A gente precisa de afeto e carinho De amigos, família, união A gente precisa de um sonho De um rumo pra realização A gente precisa de um abraço Trabalho, amor, um lugar A gente precisa felicidade De alguém pra nos representar Só não se engana, não Meu coração cheio de amor Quero rigoto e bato no peito Rigoto, Senado Fogaça 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 Sei que o cara é bom e é do bem É Serra presidente pra cuidar dessa nação Fazer como ele faz, tô pra ver Um novo Piauí com amor E agora a gente vai eleger O Wellington Senador Essa mão é santa, eu sei É a mão amiga, eu sei A mão que ajuda o povo Queremos Monsanta de novo Faz o Piauí muito mais O nosso governador Quarenta é bem mais Nosso voto é que faz O Wilson governador É a gente junto Dilma lá Brilha uma estrela Sem medo de ser Sem medo de ser Sem medo de ser feliz O que é bom não pode parar Tem mais é que melhorar Ninguém faz nada sozinho Um homem que enxerga sempre a frente Um homem de palavra e de ação Um marco da vida de tanta gente Pernambuco cabe no seu coração É doar É doar É doar É doar Eu vou Com serra eu vou Sempre do meu lado Cuidando da gente Eu vou Com serra eu vou Oh, a gente precisa da Ana Mélia Oh, Ana Mélia, a gente precisa Caça Fogaça É tudo lá da Silva sair, é o Zé que eu quero lá Agora é Serra, presidente do Brasil Cássio, Cássio, Cássio Com sua força a gente tem que voltar Lá em Brasília, defendendo a Paraíba Ninguém vai nos segurar É o melhor para o nosso estado Vota em Ricardo, Cássio e Efraim Levante a mão, levante, levante a mão Vem quer ver o grande salto da nossa Paraíba Levante a mão, levante, levante a mão Com o Ricardo governando e melhorando a nossa vida Serra tem firmeza no que faz A gente conhece, a gente já viu Tanta coisa boa ele já fez Vai fazer muito mais por todo o Brasil O povo quer, Lula quer, eu também quero É do ato, é do ar e tá armando um 4-0 O povo quer, Lula quer, eu também vou Para o novo Pernambuco, quero um novo senador Cuidar de quem precisa Trazendo esperança pro futuro de cada cidadão Bella! Boa! Verde, amarelo, azul, anil É a cor da pátria amada É a cor de José Serra Presidente do Brasil Verde, amarelo, azul, anil É a cor da pátria amada É a cor de José Serra Presidente do Brasil